Tá fazendo um ioguinho aqui. Pô, Zé, os caras ficam zoando demais, Zé, eles quebraram o meu carro. Quebraram a motinha. Tá sem pneu, cara? Os caras acabaram de quebrar o meu carro, Zé. Esses caras da mercete preta aí, hein, tá mexendo comigo, faz dia. É, já faz dia, Zé. Faz dia. Olha esses caras, olha esses caras. Ô, Zé, qualquer coisa... Cê tá armado, Zé? Tô, não, eu perdi meu pistola no morro. Nossa, Zé, você é burro também, deixa eu jogar um... Ah, cara. Tanto bagulho na sua mão, pera aí. Mas se você perder, você tá lascado, hein, Zé? Não, vou perder não, eu acho. Eu acho? Eu vou tentar burro, eu vou consertar o carro na vadafuga de lambretinho com esse bichinho aqui, velho, essa caixa de sapato. É boa vadafuga? Ei, entra num monte de lugar que a gente tá... Opa! Ué, cadê os mecanismos? Tem ninguém aqui, não? Ué, tá vazio pra mim, tá pra você, tá vazio? Tá, ué. Tá vazio, né? Então não tem mecânico. Tem nenhum mecânico na cidade. Pô, aí não, hein? Tá de sacanagem. Vambora, Zé, ó, é o seguinte... Tem que comprar um kit, repara ali. Não, é, eu vou comprar ali, Zé. É o seguinte, nós vamos tentar fazer algum... Tem aí, tem bolado, pera aí. Aham. Tu cuzão é aberto aqui já. Não, tá. É o seguinte, nós vamos entrar na favela, eu vou fingir que sou cliente, tá entendendo? Enquanto isso, você dá a volta lá por cima lá, tenta ver se tem carro aberto, Zé. Pode pá. Pera aí. Ah, a polícia ali. Cadê? Ô, sua polícia! Ei, sua polícia! É barbeira lá, ó, até arrancou, derrubou a grade. Nossa, eu vi algum carro abandonado por aí pra eu e o Zé aqui roubar, vai? Vi não, moça. Ah, então obrigado, então qualquer coisa vocês me avisem, viu? Nós estamos procurando uns aí. Valeu, obrigado! Tchau! Mete o tiro, mete o tiro, mete o tiro! Não, Zé, vão prender nós, Zé! Errou, Zé! Corre, Zé, eu tô sem pneu, Zé, eu esqueci! Não tem agora nada. Não tem agora nada, porque isso aí, vocês vão procurar meu carro, né, Zé? Ai! Ai, sem pneu é foda, Zé. É foda mesmo, tem que comprar lá no posto. E aí? Ô, Zé, se a gente tem que fazer o primeiro plano. É foda, cara, eu entro lá sem plano mesmo. Ih, tá brilha! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Calma aí, você quer brincar na neve, um boneco quer fazer. Ô, seu polícia, bom dia! Boa tarde. É, boa tarde. É porque eu moro no Japão, sabe? Ô, Zé, compra lá o kit, reparo, pra nós lá, vai lá. Eu tô sem dinheiro. E aí, seu polícia, tudo bom? Você vai assaltar aí, filha? Você vai assaltar aí, com esse counter aí? Não, não vai assaltar não. Isso aqui a gente, não, a gente vai assaltar não. A gente só veio comprar um kit, reparo. E esse counter aí? E esse counter aí? Não, não, isso daqui era só adesivo. Tira a máscara aí, tira a máscara aí. Por que você tá com máscara? É porque eu tô com Covid, se você quer pegar Covid, tudo bem. Não, eu não sei o que é isso, eu nem sei o que é Covid. Covid, não sabe não? Não. É a pior gripe que tem. Ele fez só até o segundo ano do... Aonde? Tem Covid aqui? Cadê? Você tá vendo a... O que é Covid, Cão? Explica pra mim aqui o que é Covid. Tem Covid. Mas eu nunca vi os médicos falando dessa Covid aqui, não. É porque ele tá chegando agora. O Zé, olha a cara já acabada do Zé, olha lá. Olha lá. Isso é gordofobia, cês sabem, né? Ah, não foi isso aí que desnoveou os caras que a gente que entrou em operação? É, os caras querendo me pegar, véi. Eu entendo, cara. Às vezes a gente tem que ser... Vamos lá, em PTR. Valeu aí, qual é o seu nome, filho? É o Zé. Tchau, obrigado. Ô Zé, eu vou jogar o kit na chanta e reparem enquanto isso. Deixa eu reparar, nunca reparei esses carros, não. Aí, reparei ele pra gente preencher aí. Ih, policial tá se prendendo ali, véi. Que merda. Ô, kitzinho. Repara, demora um tempinho pra arrumar, hein, véi. Cê é louco. Carro azul. Qual foi, maluco? Arma na minha cabeça. Cê tá, cê tá cuidando aí, rapaz. Cê é louco? Cê acha que é piloto de Fórmula 1 com esse capacete na cara? Não força não, parceiro. Não força não o quê? Cê tá me mexendo. Ô, Zé. Oi. Ô, Zé. Oi. Aqui o policial ali é bem folgado, cara. O que que eles fizeram? Ah, mano, eu cheguei ali e eles começaram a falar um negócio comigo. Para, não bucha tacar a criatura ali, véi. Alô, seu polícia. Tá chamado de gorda aí agora? É gordofobia, cê sabe, né? Cê sabe, né? Que cê é gordofobia. Pois é, pois é. Pois é. Pois é. Cê é gordofobia, maluco. Pois é. Cê sabe da fuga, né? Eu não. Ih! Ô, boy! Alô, Brasília. O que você tem 87 vezes? Ô, ladrão! Ô, ladrão! Ô, ladrão! Olha lá, ladrão aí, ó. Pois é. Eu vou subir a favela com esse policial aí de mim, rapaz. Não pode entrar na favela, né? Eu sei que não. Vamos ver uma fuga louca aqui. Vamos ver uma fuga louca aqui, rapaz. É, vai, vai, vai. Filho, tá de sacanagem dar fuga com uma porra dessa? É, só porque cê tá de Mercedes, bosta aí, ô, maluco. Ixi, Zé, deu ruim. Deu não, rapaz. Que é piloto, maluco. Ixi, Zé. Pega essa fuga aí. Pega essa fuga aí. Pega essa fuga aí. Ih, filho. Aí, Boa, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Boa, Zé. Vai embora. Vai, Zé. Vira, vira, vira. Vai embora, cara. Não sobe, cara. É lerdo. Vira, vira. Entra aí, entra aí. Ai, ferrou. Vai, Pedro. Ih, Zé, passado. Fechei, fechei, fechei. Fechei, Zé. Fechei, 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 fechei. Ai, cara, aí é foda, hein. Aí, não. Deixei, deixei o da fuga, velho. Você esqueceu. Você esqueceu de... Como que não vai se trocar de carro, cara? Quando vai trocar de piloto? Você tem que dar um jeito. Você vai ter que descer. Ah, 147, 147. Ah, pega essa fuga. O Zé, finge que vai te entregar. E... E... Atropeou o cara ali, amigo. Tu atropeou o cara. Eu não vi ninguém, não, maluco. Combi código SICTU, cara. Eu tô atropeou o cara. Eu não encostei em ninguém, não. Ih, Zé, vai atirar em nós, Zé. Calma aí. Eles vão atirar em nós, Zé. Encosta. Não vira não, Zé. Não vira não, Zé. Não vira não, Zé. Que botou? Encosta, 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 encosta. Que é passando a onda? Eu não vi o cara tá de pé, maluco. Vai embora, Zé. Não conversa, não. Vambora, cara. Oba! O que é essa casa aqui? Não, Zé. Não, Zé. Você tá... Ô, Zé. Para aqui, para isso. Não, não, não. Não, aqui dentro não, Zé. Vai dar ruim pra nós. Eu tenho a cara do maluco, velho. É daquela curta. Você é doido, Zé. É mesmo? Nem sabia, cara. Ih, vai, Zé. Ah, Zé. Aí você fechou nós, Zé. Fecha eles, fecha eles, fecha eles. Ô, Zé, desce do carro, desce do carro, Zé. Desce com o cara pra trás de mim, velho. Não. Desce do carro. Finge que vai se entregar e vai culpar o dois, Zé. Tá bom, tá bom. Calma aí. Tem um negócio. Rapidão aqui. Eu sou muito burro, cara. Pera aí, pera aí, seu brilho. Vai tomar choque. Vai tomar choque. Se voltar, tomar choque. Se voltar, tomar choque. Eita, Zé. Foi, Zé. Tchau, obrigado. Eu sou muito ruim de piloto, cara. Bota aí, os carros bugou, Zé. O dele? Ou isso aqui na brilho? É porque... Ué, esse é preconceito aí. Parece que ele tá correndo mais cedo que comigo, ué. E a Zé, o garo, Zé, o garo. Eles tão vindo, tão vindo. Iiii, rapaz, acho que já tem um jeito, hein. Ô, seu brilho, vamo começar, vamo começar. Pera aí, vamo começar. Vamo começar, então desce, então desce. Vai começar, desce com a mão na cabeça. Não, não. Desce com a mão na cabeça. Vamo começar, pera aí, ó. Vou, verde. Verde, vocês é verde, nós também é verde. É, é tudo da mesma família. Não é Pauline não, tá aí danado. Valeu, valeu. Zé, você não quer conversa não, Zé. Tá a fuga dos caras aí, quero ver se é bom na fuga. O problema é que eu caí, eles vão pedir, eles vão liberar código 5, Zé. Nós tá ferrado. O que que é código 5, cara, eu não sei. Vai atirar em nós, pô. Ih, cara, então corre. Corre os que, Zé? Oba. Ah, essa boa, opa, foi sem que eu ia ter por isso, não queria bater, não. É quanto tempo, é quanto tempo? Acho que é 10 minutos. Ih, caralho, já ele meteu bala aí, hein, que eu ouvi isso aí, é direito dos humanos, hein. Eu ouvi, eu ouvi uma bala aí. É o choque, eu vou dar choque. Isso aí é contra os direitos humanos, hein. Ô, Zé, você nunca... Bota os cintos, Zé, bota os cintos. Já tava, já tô. Ih, Zé, vocês vão dar choque. Que isso, cara? Para com essas coisas. do que mulher se não vou conversar a por causa dos caras carinho aí e se scare a problema oi quem tá peguéu seu carro que tá pegando o choque dá uma taxinha esse choque aí cara Não, nem não, ai Zé, fodeu. A fuga do pequenininho. Vai, Zé, fala os caras voando aí, Zé. Se tiver de lambretinho. Sério, moleque. Encontra, filho, encosta. Ai, peraí, meu polícia, peraí. É porque eu tô atrasado, por amor, meu polícia, peraí. Precisa dessas coisas não, polícia. Olha, olha. Muitos caras acostumados a correr dos bandidos aí fica foda. Tem uma pizza na roda, maluco. Calma aí, senhor polícia, peraí. Tá dando choque aí no meu carro, você vai ver, ô maluco. Ô Zé, você não pode ser preso não, hein, Zé. Eu não, eu tenho uma faca só. Você tem que pegar uma moto, cara. Caramba, você vai estar foda, os caras correm demais, Zé. Corre mesmo, agora quer dar uma merceda pra polícia e foge tudo, eu lembro. Ô, senhor polícia, calma aí. Isso aí não vale não, hein. Maluco. Aí não, agora é. Eita. Tá, quase que o carro não tá aguentando, hein. Cosa, cosa, vamos conversar hoje, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Então tá. Então vamos, então vamos. Vamos negociar, vamos negociar, vamos negociar, cosa. Negociar, 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 negociar. Negociar, negociar, negociar. Tá, tá, beleza. Então tá, beleza, então eu encosto, calma aí. Não vai descer do carro não. Ah, vamos negociar. Por que que vocês estão correndo? Nós estamos correndo porque está atrasado para o almoço. Mas ele tá atrasado para o almoço, né. Aham. Você pode negociar. Uma peruada ou uma peruidiana. Tá bom, vamos fazer isso. Aborda eu agora. 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 Não, gente. Pera aí, gente. Não atrapalha não. Pera aí, não atrapalha não. Ih, caramba, atirar no pneu, Zé. Ah, não, cara. E foto, rolê, né. Ah, sacanagem. Ah, Zé, atirar no pneu, Zé. Não, eu tô vendo o pneu tranquilo aqui, cara. Ah, não, tá murcho. Que isso? Aí, não, cara. Não precisa disso aí. Ah, Zé, enganado. Isso aí é gordofobia, cara. Policial... Você vai acreditar nos caras, Zé. Isso daí é milícia. Isso aí é milícia. Os caras... Aqui são vocês, porra. Isso aí é milícia. Isso aí é milícia. Isso aí é milícia, cara. Isso aí é milícia. Tá vendo? Isso aí é por isso que eu não acredito em polícia, velho. É por isso. É, isso aí é milícia. É milícia. Vai. Vai, 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 vai. Ué, como assim? Eles vieram atrás, Zé? Vieram ainda. Ah, não, velho. Eu quero, né. Só quero almoçar, velho. Ai, eu tô atirando, Zé. Ai, eu tô atirando, Zé. Ai, é foda, velho. Pra dar a fuga desse cara aí. Ai, Zé. Ai, misericórdia. Pô, Zé, deu ruim. Cara, agora... Encosta, encosta, encosta. Tá, peraí, que eu vou encostar aqui. Tô fazendo paciente com você já, pô. Encosta. E agora, velho? Eu tô com minha faca, cara. Tá bom, peraí, tá bom. Enconta, encosta. Desce a mão na cabeça. Desce a mão na cabeça. Desce a mão na cabeça. Desce a mão na cintura. Pô, Zé, tá mandando nós dançar, Zé. Uou, é mesmo, velho. Ô, calma aí, polícia. Pra você atirar, não. Vai gastar sua bala toa, maluco. Peraí, papai. Calma, Zé, é foda. Eita, porra. Tiraram outro pneu agora, Zé. Ah, não, velho. Não vai ficar sem pneu. Ô, você vai pagar um pneu novo, hein. Nós só quer almoçar, cara. Eita, fila. Aí não, cara. Oba. Vai na frente, ô ciclista. Tá dando ruim. Ô, boi. Vai dar ruim isso, Zé. Vai dar ruim mesmo, cara. Acho que deu merda pra nós. Eu já tô sem pneu, Zé. Eu também. E olha que eu tô junto com você. Caramba. Ai, ai. Ô, polícia. Deixa nós ir embora, cara. Que queira, Zé, e conta? Tá bom, tá bom, tá bom. Não vai descer. Tá bom. Peraí. Vamos conversar, vamos conversar. Agora, na moral. Já era, Zé. Dessa vez você não vai escapar de nós, não, Zé. Calma aí. Peraí, Zé. Pô, Zé, você não vai escapar de nós, Zé. Eu não tô devendo nada pra ninguém, não. Não, não. Ah, não. Eu chutei o carro deles, né, mesmo. Pô, Zé, você faz merda e eu agora vou pagar. Eita, porra. Eu chutei o carro dele. Eu chutei o carro dele naquela hora lá no posto. Perdeu, perdeu, perdeu. Agora perdeu. Caramba, o carro tá solto. Esse carro não solta granada? Esse carro não solta granada? Três pneus estourados, Zé. Já era, Zé. Ah, e não, hein. E agora, Zé? E agora? Não, velho. Eu não gosto de ir lá, não. Não, não. Tá bom. Perdeu, perdeu. Já era pra tu. Peraí, peraí. Eu não gosto de ir lá, não, cara. Desce os dois. Fica a mão. Fica a mais vida. Tchau, Zé. Valeu. Zé, vai pra cima. Zé, vai pra cima, Zé. Peraí, peraí. Que eu vou atrás do Zé, se eu tu vai atrás dela. Vai. Ai, cara. Deu fogo de até, cara. Cadê ele? Ai, caralho. Ai, não, hein, cara. Porra. Sai fora, seu polícia. Deixa eu correr por aqui. Ai, cara. O Gold não corre, velho. Oba, seu polícia. Isso é bom? Ô, cara. Deixa eu quieto, cara. Aí, olha aí, ó. Só pra você, Zé. Deixa eu quieto, cara. Eu não tenho nada a ver. Tomou. Parou. Ó, cara. Você para com essas coisas aí, cara. Isso aí não é certo, não. Só porque eu sou gordo, isso é preconceito. Você sabe, né? Só porque eu sou gordo, cara. Que aí? Ó, não, velho. Perdeu, Zé. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Eu não tenho nada de legal aqui, cara. Tá correndo por quê, Zé? Aí, rapaz. Aqui, primeiro, vem cá, Zé. Vem cá, pega aqui, então, essa marmita aqui pra não estragar no carro. Vem cá, Zé. Cadê a marmita? Deixa eu ver você pulando aí. Eu não pulo aqui, não, cara. Não consigo. Aqui, Zé. Tá aqui, vai lá. Peraí, peraí, peraí. Isso é porque eu sou gordo, né? Pega aqui, Zé, a marmita aqui. Vem cá. Ó, polícia tapado, caiu. Pelo, caiu. Pega aqui, Zé. Entra, Zé. Entra, Zé. Vambora. Obrigado. Vambora, vambora, vambora. Agora dá fuga, agora dá fuga. Esse carro aqui é bom pra dar fuga, velho. Dá fuga. Eu achei ele ali, Zé. Eu achei ele ali. Dá fuga com esse cara aí. É isso. O cara, eles queriam roubar minha marmita. Larga esse... Ô, Zé, larga o carro. Vim, Zé, vim, Zé, vim, Zé. Vim, Zé, se esconde, se esconde, Zé. Ih, eu nem sabia dessa localização. Eu também não. Acabei de descobrir agora. É, acho que agora deu certo, hein. Coisa... Uh, aí sim. Seguinte, vai cada um pro seu lado. Agora se eles pegar, vai prender nós dois, tá? Pode pá. Eu vou deixar o carro pra você, Zé. Eu vou correr pra cá, direção lá. O carro tá aberto, tá, Zé? Pode pá. Vou dar fuga. Falou. Pega o carro. Valeu, valeu. Dá um fuga, rapaziada. Ou quase, né? Os caras que queriam pegar minha marmita só porque eu chutei o carro da polícia, nada a ver, né, cara? Nada a ver. Botar o cinto de segurança para ficarmos seguros. Aí é barbeiro demais, hein? Aí tem que ser barbeiro demais. Aí não. Ih, coisa boa. Pô, esse carro é bom demais, véi. Ô, meu parceiro, desculpa. Ave Maria. Perdão, meu parceiro. Perdão. Quer uma carona? Não, valeu, valeu. Cara, eu nem atropelar o cara, não. Eu atropelei sem querer, véi. Esse carro é bom, cara. Olha, olha, olha. Olha, olha, nas curvas, olha. Olha, olha, olha. Você é louco? Esse carro aqui é pelão demais, véi. Ah, não. Aí não. Aí é muito apelão, véi. Isso daqui é pela demais, esse carro aqui, hein? Se liga. Olha as curvas dele. Olha as curvas. Olha as curvas. Oxi. Ô, meu parceiro, você tá bebo? O que que foi? Parece que tá bebo, uai. Esse cara desse carro moscar, se eu não pego esse carro, deixa ele pra você ver. Deixa ele moscando. Esse carrinho é bom, rapaziada. Olha a curva dele, olha. Olha. Olha, olha. Olha. É, rapaziada. Vou dar uma parada aqui. Deixar a poeira baixar. Porque quase que dá merda, né, rapaz? Quase. Quase. Então fica de olho aí no próximo zóio, né? É. Tchau, tchau, tchau.